Olá gente, olha a extraordinaríssima da Paulinha para mais um vídeo aqui juntinho com vocês. Hoje gente, venho da estação Inter, o túnel. Tem que ter coragem, porque é uma caminhada boa, viu? Eu não vim filmando de lá, mas na volta eu vou vir e pego na visão para vocês. Vamos para o vídeo? Então gente, esse daqui é o trajetório do túnel de Bananeira. E eu vou ir lá. Eu quero que vocês digam se vocês já foram lá. Olha que visão gente, que casa extraordinaríssima ali embaixo. Está vendo? Já pensou vocês ali, morando numa visão dessa. E ali está em trabalho, eu acho que eles estão construindo. Vamos fazer um condomínio, eu acho que é alguma coisa. Vamos ver. E eu dou uma vontade de eu vir no túnel. Pegar a visão para vocês. O túnel aqui de Bananeira, Paraíba. Vamos lá gente. Vamos pegar essa visão extraordinaríssima. Tem que ter muita coragem, viu? Para vir aqui. E eu vim. Vamos lá caminhando. Que coisa extraordinaríssima. Eu gosto de me aventurar, de buscar coisa para vocês e olhar. Quem não for inscrito, se inscreve. Quem já foi inscrito, como eu falo, compartilha e comenta. Vamos lá. Agora eu pego na visão gente. Ali ó, a máquina está em todo vapor. Ali em cima, olha. Vamos ver aqui o que é isso aqui. Não disse? É condomínio, boutique. Que chique. Então a gente está no começo. Não vai ficar chique quando ele se construir, olha. Não vai. Olha lá. Está vendo? Que chique. Olha a entrada. Que coisa extraordinaríssima, olha. Olha lá. Embanameira é muito bonito, gente. Tem lugares que vocês não conhecem, mas é bonito. Aí a gente vai... Eu vou lá no túnel. Posso me aventurar. Agora tem que ter coragem. Porque é a lonjura, se vocês virem. Na volta... Na volta eu pretendo fazer um vídeo. Na volta eu pretendo fazer um vídeo só. Vindo. O trajetório do túnel. Até a estação do trem. Antiga estação do trem aqui em bananeira. E aí? Vocês já passaram por aqui? Ou não? Vamos lá no túnel. Olha, gente. Que vista. Linda aqui embaixo. Quem é de bananeira. Vai sentir saudade de ver nesse vídeo. Vamos lá no túnel. Pegando a visão, gente. Olha aqui. Que vista. Máquinas estão ali trabalhando. Não. Que visão, gente. Que visão. Que vista. Estranho na rizinha. Olha só isso. Olha só, gente. Que visão. Olha lá em cima. Vai ser o condomínio. Não vai ficar show de bola esse condomínio. Aqui tem uma descida. Olha. Olha que vista. Olha. Que vista. Vamos lá no túnel. Tem que ter muita coragem. Porque aqui. Não é fácil, não. Mas já estamos chegando no túnel. Olha, gente. Está vendo? E aqui o túnel. Vocês já vieram no túnel, gente? Deixa aí. Olha só. Que coisa extraordinária. Esse túnel. Tem gente ali, ó. Está vendo? Olha como ele é. Deixa eu tirar uma foto aqui. Coisa linda. Olha só. Tem água, gente. Dentro do túnel. Olha só. Que barulho que faz. Olha o eco. Gente, as paredes, elas minam água. As paredes do túnel, ó. Está vendo? Que ela mina água. E é tão fresquinha aqui. Vocês não têm noção. Olha. Que chique. Que é esse túnel. Olha as paredes. Minam água. Olha. Para vocês terem noção, ó. Está vendo? Olha elas. Olha as paredes. Olha as paredes. Oi. 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 Olha gente, olha gente, você aqui debaixo é assustador, eu confesso a vocês que não é todo mundo não que eu acho que teria essa coragem de passar aqui debaixo do túnel. Nossa, é uma coisa incrível gente, então eu estou dentro do túnel, as paredes, dentro do túnel de bananeira, olha gente do céu, e o pessoal vem pegar água aqui, olha esses detalhes gente, olha só que detalhe, olha, nossa, que detalhe as paredes gente, olha. É incrível isso aqui, é emocionante lá ver um mototáxi, ou lá ver uma moto, não sei se é mototáxi não. Tá vendo isso aqui, coisa? E eu atravessei, olha, que as paredes mina água, olha. Você fica aqui dentro, mas dá uma coisa assim, assustadora em você, sei lá como que é. Tá vendo, ó, que chique. Olha ele por fora. Olha gente, como é ele por fora, tá vendo? Mas dentro é tão fresquinho, fora é uma quintura enorme. Só que dentro é bem fresquinho. Olha só, que coisa. Tá vendo, ó? Tirar uma... Tá vendo gente? Apareceu então um cachorro, lá dentro do túnel. Olha essa mata gente, esse imenso... Esse imenso matagal, vamos ver aqui o que é que tem. Primeira vez que eu tô vindo aqui, nesse túnel. Aqui tem tipo uma vila, sabe? É uma vila. Ui, que susto do cachorro. Olha gente. Tá vendo? Eu não vou mais pra... Se aprofundar não, vou voltar de novo. Então gente, é isso aí. Vim pegar a visão para vocês. Para vocês verem o túnel de bananeiro. Quem já veio aqui, deixa aí no comentário. Quem ainda não veio, deixa aí no comentário também. Olha gente, que coisa extraordinaríssima. Bora de novo. Passar debaixo desse túnel, gente. Eu confesso a vocês que me deu medo. Eu vou passar. De novo. É um barulho esquisito. Quem tá aqui deve que passe uma moto. Olha só gente, olha. Que coisa extraordinaríssima. Olha só como foi feito ele. Tá vendo? Olha isso. Meu povo. O túnel de bananeira. Vamos embora, gente. O pessoal que tava pegando agora ali já foi. Já tão indo. E eu vou ir também, é claro. Nossa, chega da medo isso aqui. É uma aventura assim tanto. Misericórdia. Senhor, vou já sair de baixo desse túnel. É uma coisa assim que você fica aqui, mas você fica apavorado. E olha que eu tô aqui, só eu e Deus. Merece muito like, muito like esse vídeo, gente. Por favor. Muito like, muita visualização. E você, gente, não pule os anúncios, por favor. Porque é através dos anúncios que eu vou ganhar alguma coisa. Olha, gente. Isso aqui é tudo água que vem das paredes aqui no chão, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. As paredes, ela mina água, ó. Ó. Tá vendo? E é tanto que aqui tem uma gruta, ó. O povo vem pegar água, olha aqui, ó. O povo pega água daqui, ó. Só que ela, tipo assim, ela enche, o povo fica esperando ela encher. Quando ela enche, o pessoal enche as coisas e vai embora. Aquele povo que tava aqui, tava esperando encher. Tá vendo? Olha, gente, as paredes pingando água, olha. Tá vendo? Ó, pega a visão aí, ó. Dá pra vocês verem. Ó o barulho. Tá vendo? Olha. Olha aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó. Que coisa extraordinária. Olha, ó, o túnel. Ó. É extraordinária. Tá vendo, gente? Que coisa. Extraordinária, isso aqui. Então é isso, gente. A Paulinha hoje veio se aventurar no túnel de bananeira. Mas eu acho massa isso aqui. Muito lindo. Olha só. Olha o matagal, gente, do lado. Mas que isso aqui dá medo da hora. Então, gente, esse foi mais um vídeo da Paulinha e hoje se aventurando aqui no túnel de bananeira. Como vocês estão vendo, eu passei, fui lá na frente e depois retornei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso. Esse túnel, ele brota água, tipo, brota água que eu disse, sai água de dentro das paredes. O pessoal vem pegar água aqui, como eu mostrei a vocês. Não sei se é pra beber, porque eu não sei. Ou é pra gastar o sol. Sei que o pessoal vem pegar água aqui. E é maravilhoso, gente. Você dentro do túnel é uma coisa incrível, um negócio assim, tipo, assustador, no mesmo tempo. Então é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!